E aí, meu caralho, meu caralho, nós somos um negócio do Campeão Público, um negócio do Campeão Público. E aí, meu caralho, nós somos um negócio do Campeão Público. E aí, meu caralho, nós somos dois. E aí, meu caralho. E aí, meu caralho. E aí, meu caralho, nós somos dois. E aí, meu caralho, nós somos dois. E aí, meu caralho. Vamos lá. 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 Vamos lá.